Cuidar dos olhos é um hábito que deve nos acompanhar por toda a vida, principalmente porque a visão é um dos primeiros sentidos afetados pelo tempo. Ela tende a diminuir com a idade. Nessa matéria, vamos conhecer as doenças oculares mais comuns e como tratá-las. Para conversar sobre esse assunto, sempre bem convidou o doutor Dásio Costa, que é oftalmologista. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Doutor, fala para a gente quais são os principais problemas nos olhos aqui na população do Brasil. Nós temos vários problemas nos olhos, mas eu queria destacar aqui as quatro principais causas de cegueira que nós temos no Brasil. São elas a catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética, ou seja, a diabetes no olho e a degeneração de mácula. Essas doenças têm em comum que elas normalmente atingem uma faixa etária mais elevada. Então são as pessoas acima de 40 anos. A primeira causa de cegueira no Brasil ainda é a catarata. A catarata é um processo até natural do envelhecimento. Ela decorre da perda de transparência do cristalino. E no Brasil a idade média que se opera a catarata é em torno de 65 anos. Tem gente que tem um pouquinho antes, tem gente que tem um pouquinho depois. E a catarata tem uma característica que é uma causa de cegueira reversível. Então a pessoa tem a catarata, procura um oftalmologista, e ela opera e a visão é reestabelecida aos níveis que tinha antes da doença. Doutor, e dessas outras três, tem alguma que é hereditária e que é irreversível? Então, agora você tocou na segunda causa mais importante, que é o glaucoma. O glaucoma é a primeira causa de cegueira irreversível. Então, o glaucoma é uma doença que ela decorre principalmente do aumento da pressão dos olhos, que é diferente da pressão arterial. Então a pessoa pode ter a pressão dos olhos alta e ter a pressão arterial baixa, e vice-versa. Então, ao longo do tempo, essa pressão ocular elevada, ela vai causando uma espécie de um desgaste do nervo óptico. E aí, para de haver a transmissão da imagem do olho para o cérebro e a pessoa fica sem enxergar. E o tratamento do glaucoma, que é a base de colírios, ele deve ser feito para o resto da vida. Se a gente faz o diagnóstico de glaucoma precocemente, a gente consegue impedir que a doença avance. Então, todas as pessoas com mais de 40 anos, especialmente se tiverem parentes com glaucoma, têm que fazer uma consulta anualmente para medir a pressão dos olhos e examinar o fundo de olho. E quais medidas a gente pode ter em casa para prolongar a saúde dos nossos olhos? Primeiro, é uma alimentação saudável. Então, uma alimentação saudável previne o diabetes e, por tabela, previne a rechinopatia diabética. E a degeneração de mácula, que também é uma doença comum do envelhecimento, essa já é uma faixa etária um pouquinho mais tarde, acima de 70 anos, ela também tem muito a ver com a alimentação. Então, reduzir a quantidade de carboidrato, de massa que a pessoa come, e comer vegetais com cores escuras, tipo brócolis, espinafre, couve, beterraba, mamão, são vitaminas que ajudam a proteger os olhos. Uma outra coisa tem muito a ver com a radiação ultravioleta. A gente que se expõe muito ao sol tem que usar óculos com proteção ultravioleta. Isso faz com que a gente retarde o aparecimento de catarata, diminua, por exemplo, a degeneração de mácula. Doutor, muito obrigada pelas informações e para os telespectadores, fico alerta, né? Para se preocupar com os olhos, porque a visão é muito importante. Muito obrigado.